A partir de 120 para cima E bom dia, bom dia, bom dia galera Chegando, manhãzinha de sexta-feira Madrugadinha pessoal, madrugadinha 8 de dezembro de 2023 Raiando o dia, 5 horas da manhã Se aproximando, estamos em Surubim Chegando pessoal, na Feira dos Porcos E por aqui a gente vai encontrar Sempre aquela grande quantidade E com um precinho bom e especial Começando aqui por esses três Olha os três aí, bom dia meu irmão, tudo bem? É pra vender esses três aí? É, a galera fala que por aqui tem preço bom Preço por aqui é bom Me diga aí, por quanto eu deixaria você sem porco hoje Levando esses três? 1.500 mesmo 1.500 mesmo, mas ainda tem a conversinha? Tem um chorinho né? Tem um chorinho aí pessoal, olha aí o tamanho Pra você ver como é que funciona, viu? Fala pra você aí, dá? Mais de 40 aqui, dá? Dá Todos os três machos Aí É, um macho e uma fêmea aí Pouco bom, viu? Bem bom, brigadão, viu? Seguindo mais por aqui pessoal X4 aqui bom A gente não tá vendo aqui o O dono A gente tá perguntando o preço Mas é uns poucos bons Pouco de 60 quilos Girando mais um pouquinho aqui, ó Pra vocês que vão chegando A gente quer agradecer Vamos tá mostrando aqui Bom dia meu parceiro, tudo bem? Porca boa aí Quantos quilos? 80? Dá, dá? 80 quilos aí Pra você que Quer levar aquele porco bom aí Pra tá Abatendo e ter carne pra todo mundo Pedindo quanto nela hoje? 1.000 contos Ainda tem aquela conversa ainda Valeu meu irmão Obrigadão Um abração, viu? Seguindo porra aqui Vamos embora, Paulo Vamos embora aí Vamos ver os porco novos Os novinhos Olha esses dois aqui Esse aqui O rapaz tá vendo aqueles dois ali E a feira do bode Logo aqui a seguir, hein? Daqui a pouquinho a gente chega lá, hein? Vamos girar mais um pouquinho aqui Que aqui tem Aqui esse porco novo Dentro do garajal ainda A galera tão chegando Esse moinho aqui, hein? É seu mesmo esses dois aqui? É não, né? Ela aqui, ó Rapaz Vendendo aqui, ó Esses daqui como tão bonitinho, hein? Tem esses três aqui É seu esses daqui? É não, né? Tudo bem? Bom dia É de quem? É do Pará, né? Isso é 30 real A 30 real o quilo É Vocês não sabem como é que é, né? Pode mostrar isso aí? Pode, pode Vamos lá Aqui é esse porco bom pra galera Que quer comprar Aqui já tá tudo desarnado, né? Comendo tudo Tudo Botando aquela raçãozinha aí Ó, esse porco bom, pessoal Ó, tudo macho ou misturadão? Tem três fêmeas e três machos Três fêmeas e três machos aí Ou seja Dá pra levar desse tamanho a conta A partir de quantos? A 250 A 250 Tem aquela conversinha aí, não tem não? O cliente chegando aqui se ajeita, né? Depende, né? Depende, né? Viado é não Viado é ficar aí, né? Pra tá negociando, né? Valeu, meu irmão Um abração, viu? Valeu Vamos girar aqui, pessoal Esses são seus É meu Pode mostrar Pode mostrar Vamos lá, uns pouquinhos bons aí, pessoal Ó Esse pouquinho pra você tá levando aí, ó Qualidade, viu? Tem todo preço Tem todo preço aí, ó A partir de 120 pra cima A partir de 120 pra cima Aí você vem e já leva aquele porquinho bom 150 Esse daqui, branquinho, aqui tá bonzão Esse eu pagaria quanto? A partir de 150 250 Os poucos bons, né? Esse pequeno A 130 É só vir aqui que tem Valeu, meu irmão Obrigadão aí, viu? Girando mais um pouquinho aqui, pessoal E aí, meu parceiro Bom dia, tudo bem? Pra vender esses aí Esses três aí Três foi bons Já desarmado aí, né? Aí já dá Se a turma quiser levar pra bater Dá Mas dá pra botar no currazinho ainda, né? Eu pagaria quanto nesses três hoje? 1.100 1.100, pessoal Sai a conta? 3.100 e alguma coisa, né? Menos de 400 reais, né? 1.100, viu? Hoje tá quanto na feira? 13 12 Depende, também varia muito, né? Valeu, meu parceiro Obrigadão aí, viu? Então é isso daí, pessoal Pra você que quer vir comprar aqueles porcos aí, ó Nas sexta-feira Madrugadinha das sexta-feiras É aqui em Surubim, viu? Tem, tem mesmo aí, ó Chegar aqui, ó E aí, meu irmão Bom dia, tudo bem? É seu aí? É, foi Pode tá dando a mostrada aí Olha aí, pessoal Aquele porco bom aí é bom, né? Raça boa de primeira Pietran Pra você que quer levar o que é bom, né? Uma das raças mais procuradas no mercado, viu? A turma Procura porque aqui cresce bastante Rapidinho chega 70, 80 quilos, viu? E desse tamanho dá pra levar quanto hoje? 290, irmão 290 aí, viu, pessoal? 290 agora Os porcos brancos Tem tamanho Estão deitadinhos aqui Mas é bom É bom mesmo aí, ó Vamos levantar aí Pra você ver o tamanho, né? Esse porco, né? Esse cidadão, fêmeo e macho Meu parceiro Tu deixa contato ou só aqui na feira? Só na feira Só na feira, né? Então vem pra feira Que você encontra coisa boa aqui, hein? Valeu, meus irmãos Um abração, viu? Então é isso daí, pessoal Chegando mais ali, ó Diretamente de Surubim, viu? Nesta madrugadinha de sexta-feira Se aproximando O final do ano A gente tá dando aquelas voltas por aí, viu? Agora se você quiser vir Vem cedinho A feira aqui começa De quatro e meia, viu? Até umas cinco e meia Você vai pegar Aquela movimentação Aquela movimentação boa, viu? Chegou por aí Já vai seguindo Se inscrevendo Bom dia Pra todos vocês Que nos assistem, viu? É o polo do canal Não fique parado Valeu, galera Tamo junto Aproveita Se inscreve E segue Vamos que bora